Espírito, enche a minha vida, enche-me com Teu poder, pois de Ti eu quero ser, Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche-me com Teu poder, pois de Ti eu quero ser, Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor Te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do Teu altar. Jesus, nós te louvamos pela Vossa manifestação de poder, envia Teu Espírito sobre nós, és digno de honra, glória e louvor, Senhor. Espírito, enche-me com Teu poder, pois de Ti eu quero ser, Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche-me com Teu poder, pois de Ti eu quero ser, Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor Te adorar. Meu coração eu quero derramar. Meu coração eu quero derramar diante do Teu altar. As minhas mãos eu quero levantar. As minhas mãos eu quero levantar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor Te adorar. Meu coração eu quero levantar. Meu coração eu quero derramar diante do Teu altar. Diante do Teu altar. Amém. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem com mim pentecostes, e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem com mim pentecostes, e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus a minha vida. Quem me compreendeu, sem nenhuma explicação, eu adorarei ao Deus da minha vida. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem com mim pentecostes, e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem com mim pentecostes, e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem com mim pentecostes, e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem com mim pentecostes, e enche-me de novo. Espírito, que desce como fogo, vem com mim pentecostes, e enche-me de novo. Espírito, que desce como fogo, vem com mim pentecostes, e enche-me de novo. Espírito, que desce como fogo, vem com mim pentecostes, e enche-me de novo. Espírito Santo, vim de orar em mim 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 Vim de curar, vim de libertar Nossos corações, de toda opressão Vim de transformar, vem incendiar Trás fogo do céu nesse lugar Incendeia a minha alma Incendeia a minha alma Incendeia a minha alma Senhor Incendeia a minha alma Incendeia a minha alma Senhor Espírito Santo, vim de orar em mim Espírito Santo, vim de orar em mim Espírito Santo, vim de orar em mim Espírito Santo, vim de falar em mim Espírito Santo, vim de orar em mim Vim de curar, vim de libertar Nossos corações, de toda opressão Espírito Santo, vim de orar em mim 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 Vem de curar, vem de libertar Nossos corações de toda opressão Vem de transformar, vem de incendiar Traz fogo do céu nesse lugar Incendeia a minha alma Incendeia a minha alma Incendeia a minha alma, Senhor Incendeia a minha alma Incendeia a minha alma, Senhor O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus se move neste lugar Está aqui para consolar Está aqui para libertar Está aqui para guiar O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus se move neste lugar Está aqui para consolar Está aqui para libertar Está aqui para guiar O Espírito de Deus está aqui Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Toca minha mente e meu coração Enche minha vida do teu amor Move-te em mim O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus se move neste lugar Está aqui para consolar Está aqui para consolar Está aqui para libertar Está aqui para libertar Está aqui para guiar O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus se move neste lugar Está aqui para consolar Está aqui para libertar Está aqui para guiar o Espírito de Deus Está aqui Move-te em mim Move-te em mim Coloca minha mente e meu coração Enche minha vida do Teu amor Move-te em mim, Deus Espírito Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Toca minha mente e meu coração Enche minha vida do Teu amor Move-te em mim, Deus Espírito Move-te em mim 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 Move-te em mim, Deus Espírito Move-te em mim Morri Jane Móve-te em mim Tu tocas minha mente e meu coração Enche minha vida do Teu amor Móve-te em mim Móve-te em mim Móve-te em mim Móve-te em mim Meu Deus me espirro Móve-te em mim Móve-te em mim Móve-te em mim Meu Deus me espirro Móve-te em mim 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 Envia teu Espírito o Senhor E renova a face da terra Envia teu Espírito, Senhor E renova a face da terra E que Ele caia sobre nós Com teu fogo de poder E que Ele venha nos ungir Ó Espírito Santificador Santificador Oh, oh, oh Oh, oh, oh Vem Espírito Santo E renova o meu ser Renova a minha vida Com teu poder Com tua unção Com tua presença Vem Espírito Santo E renova o meu ser Renova a minha vida Com teu poder Com tua unção Com tua presença Vem Espírito Santo E transforma o meu ser Transforma a minha vida Com teu poder Com tua unção Com tua presença Vem Espírito Santo E transforma o que sou Transforma a minha vida Com teu poder Com tua unção Com tua presença Vem Espírito Santo E ilumina o meu ser E ilumina a minha vida Com teu poder Com tua unção Com tua presença Vem Espírito Santo E ilumina o que sou E ilumina a minha vida Com teu poder Com tua unção Com tua presença Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo E santifica o meu ser Santifica a minha vida Com teu poder Com tua unção Com tua presença Vem Espírito Santo E santifica o que sou Santifica a minha vida Com teu poder Com tua unção Com tua presença Vem Espírito Santo E restaura o meu ser Restaura a minha vida Com teu poder Com tua unção Com tua presença Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo E restaura o que sou Restaura a minha vida Com teu poder Com tua unção Com tua presença 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 Vem Espírito Santo Vamos chamar Vamos chamar, vamos chamar Vamos chamar, vamos chamar Vem Espírito Santo Lá de baixo Quero ver a sua Eu quero ouvir você cantando Vem, vem Vem, vem, vem Vem Espírito Santo Vem, vem, vem 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 Eu quero ouvir você cantando Eu sou a minha vida Tá bonito com o coração Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Enxacar-me em Teus rios, Senhor Terrum para as vareiras em Teu coração Quero abandonar-me em Teu amor Enxacar-me em Teus rios, Senhor Terrum para as vareiras em Teu coração Agora, bem suado Levanta os braços do alto, vamos lá Vem, vem, vem Vamos rezar agora, forte Vamos pedir a força do Espírito sobre todo o nosso dia Vem, vem, vem Espírito Santo Abençoa, Senhor, esse é o nosso dia O nosso evento O nosso coração, Senhor Quero abandonar-me em Teu amor Enxacar-me em Teus rios, Senhor Terrum para as vareiras em Teu coração Quero abandonar-me em Teu amor Enxacar-me em Teus rios, Senhor Terrum para as vareiras em Teu coração Só as mulheres Vem, 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 vem Só as mulheres Vem, vem, vem Espírito Santo Com fé, Deus Com fé, Deus Transforma a minha vida Quero renascer Os homens agora, os homens de Deus Vamos lá, passeada Vem, 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 vem Vem, vem, vem Espírito Santo Transforma a minha vida Quero renascer Vamos nós, pecadores Quero abandonar Quero abandonar-me em Teu amor Enxacar-me em Teus rios, Senhor Terrum para as vareiras em Teu coração Quero abandonar-me em Teu amor Enxacar-me em Teus rios, Senhor Venho para as vareiras em Teu coração Enxacar-me em Teu amor 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 Envia teu Espírito, Senhor E renova a face da terra Bendiz de minha alma ao Senhor Senhor meu Deus, como és tão grande Envia teu Espírito, Senhor E renova a face da terra Envia teu Espírito, Senhor E renova a face da terra Como são numerosas as tuas obras, Senhor A terra está cheia das tuas criaturas Envia teu Espírito, Senhor E renova a face da terra Envia teu Espírito, Senhor E renova a face da terra Envia teu Espírito, Senhor Quando ocultas tua face, elas se perturbam Envia teu Espírito, Senhor E renova a face da terra Envia teu Espírito, Senhor E renova a face da terra Envia teu Espírito, Senhor E renova a face da terra E renova a face da terra Envia teu Espírito, Senhor Envia teu Espírito, Senhor E renova a face da terra Envia teu Espírito, Senhor E renova a face da terra Envia teu Espírito, Senhor E renova a face da terra Envia teu Espírito, Senhor E renova a face da terra Amém. 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 Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Ao Deus do meu amor, Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem com mim pentecostes e enche-me de novo. Amém. 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 Teu altar Jesus nós te louvamos Pela Vossa manifestação de poder Envia Teu Espírito Sobre nós És digno de honra, glória E louvor Senhor Espírito Enche a minha vida Enche-me com Teu poder Pois de Ti eu quero Vamos cantar como entra um som Invocando o Espírito de Luz Para iluminar a nossa vida Espírito Enche a minha vida Enche-me com Teu poder Pois de Ti eu quero Ser Espírito Enche-me com Teu poder Pois de Ti eu quero ser Espírito Enche o meu ser As minhas mãos Eu quero levantar Grande do Teu altar Eu quero levantar Você, o Espírito Enche-me com Teu poder Espírito Enche-me com Teu poder Enche-me com Teu poder Enche-me com Teu poder Enche-me com Teu poder E adorar E adorar E meu coração Eu quero Teu poder E eu quero Amar Diante Do Teu Altar Amém